Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar, desde já peço a você que se inscreva no canal e se gostar desse vídeo dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? Seguinte galera, teremos Fla-Flu hoje pelo Brasileirão, as 19 horas do sábado e a expectativa é enorme diante deste jogo, até porque as características do jogo são meio diferentes aí, né? Flamengo, todo mundo sabe que vai vir bem desfalcado, né? O Flamengo parece que cada rodada que passa, cada jogo que passa tem mais problemas com desfocos em seu time titular e o que preocupa muito aí é a torcida, porque o time não está tendo aquele mesmo rendimento que a gente acostumou a ver aí no começo da era Renato Gaúcho, né? Onde goleava todo mundo e agora tem tido mais dificuldade de fazer isso, né? Mesmo o time reserva aí teve vários triunfos muito bonitos, como em cima do Grêmio, em cima do Santos então a galera está preocupada, né? Mas o Fluminense também vem desfalcado, né? O Fluminense que está pedindo aí passagem para chegar ao G6, né? Para conseguir uma vaga na Libertadores, né? Vem sem Fred, sem o Bombadilha e sem o zagueiro Nino, que é um dos principais lá, que está com o rosto inchado, né? Que levou uma pancada no olho no jogo contra o Atlético Paranaense Vai ser um jogo com torcida, né? Torcida meia-meia, né? Que tem um acordo entre os dois times Então serão 10 mil ingressos para o Flamengo 10 mil ingressos para a Fluminense E aí vai se tornar um espetáculo mais bonito ainda porque é o Fla-Flu, né, cara? Fla-Flu, eu lembro da década de 80 quando eu era moleque, tinha meus 15, 16 anos ali Todo domingo a gente ia no cinema, né, cara? Então a gente, na época do cinema ainda na minha cidade, hoje já nem tem mais cinema lá, né? Tem o... tá lá o cinema, mas não funciona, né? E a gente... O cinema era 8 e 15 da noite Todas as 8 e 15 da noite Domingo tinha uma sessão de cinema Eu esperava a galera lá em frente da igreja sair da igreja Aí íamos para o cinema, que era uma quadra para baixo E aí assisti... Sempre tinha todo... E nem vi que filme que ia passar O negócio ia ir no cinema E aí nessa assistimos bastante filme legal, né? E só que aí antes de começar o filme Tinha lá o Canal 100, né? E direto, direto O Canal 100 era... Passava lá um trailer de jogo de Fla-Flu Gol de Zico Cara, era... Sempre era um gol de falta do Zico Coisa mais linda no mundo, né? E era muito legal, cara Era um clima muito... Cara, era diferente, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? Aquele cinemão, telona Aquele som, né? Canal 100 E puta, aquele Goa Torcida no Maracanã Vibrando Era muito bonito demais Então eu me lembro disso Porque sempre era o Fla-Flu Que passava ali no Canal 100 E hoje tem esse clássico Pelo Brasileiro de 2021, né? Cara, que loucura, né? Quanto tempo depois? 30 anos depois ou até mais? É, o Fluminense Pra esse clássico Vem aí com a escalação Com o Marcos Felipe Escalação possível, né? Pode mudar, né? Sabe como é que é Então, ó Marcos Felipe Samuel Xavier David Bras Lucas Claro Ou Manuel Marlon André Iago e John Arias Caio Paulista Luiz Henrique John Kennedy Ó, tem um Kennedy lá no Fluminense também, hein? É atacante, né? Vai fazer às vezes do Fred E do Bombadilha Que não vão jogar, né? E o Flamengo já sabe, né? Estamos com todo aquele desfalque Olha só Felipe Luiz Tá suspenso Bruno Henrique Machucado Gabigol Machucado Larrascaeta Machucado Davi Luiz Machucado E aí tá pendurado O Diego Se o Diego for a campo Tem o risco de tomar o cartão amarelo E a escalação do Flamengo E a escalação do Flamengo, né? Possível Né? Diego Alves Enfim E a escalação do Flamengo E o Flamengo O Flamengo E o Flamengo E o Flamengo que é muito difícil, a gente sabe que o elenco do Fluminense, embora sendo bem inferior que o do Flamengo, mas é bem inferior mesmo, é clássico chega na hora ali, as coisas mudam, o sangue ferve os caras ficam crescem muito mais, a adrenalina então fica complicado a torcida, todas uma, as duas incentivando, fica aquela guerra de torcida guerra no campo, coisa de louco, muito bom de ver então eu acho que vai ser um jogaço, espero que seja um jogaço, e vamos ver o Flamengo todo desconfigurado desfalcado, o Fluminense também tem seus desfalques, embora são dois desfalques no Fluminense que é o zagueiro Nino lá e o Fred, mas os desfalques do Fluminense são cara, é desfalque pesado pelo elenco que o Fluminense tem, o Flamengo também está sendo muito pesado também porque o Flamengo é muito desfalque né, se fosse um, dois jogadores talvez não pesasse tanto mas é, está demais né, o Flamengo sem a Rascaeta, sem Bruno Henrique é o outro time, complica tudo eu acho que o Rascaeta ali é 70% do time do Flamengo, então faltando a Rascaeta para servir essas bolas, para a genialidade que tem esse cara faz muita diferença no Flamengo faz muita falta para o futebol, para o campeonato brasileiro, está fazendo falta a Rascaeta infelizmente né, e aí pensar que ele se machucou no jogo da Seleção Uruguaia dói mais ainda né, e tem convocação nova aí né você imagina, o cara se recupera né, passou todo esse tempo recuperando no Flamengo e a Seleção Uruguaia poderia até convocá-lo, eu vi uma reportagem que não vai convocar nem o Rascaeta e nem os selecionáveis da Seleção Brasileira do Flamengo serão convocados que é uma promessa que a CBF fez e aí a Federação Uruguaia também não vai convocar o Rascaeta né vamos aguardar para ver o andar da carruagem né mas é isso galera, hoje tem o clássico, ansioso aí para ver esse jogaço, queria ver esse jogo na semifinal da Libertadores mas não foi possível, porque o Fluminense não passou lá pelo Barcelona do Guayaquil né vamos ver então, estamos juntos estamos esperando expectativa a mil, até daqui a pouco valeu!